E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada! Galera, olha só, o Cabeção do Paraná em Guaraci, no Paraná. Ei garoto, é isso aí galera! Diretamente da Paraíba pra Maringá no Paraná e agora em Guaraci. Aqui a gente não para, é isso aí. O Cabeção e a equipe trabalhando muito e a gente só tem agradecimentos a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, beleza? Eu quero mandar aqui um grande abraço pro meu amigo Marcelo, aqui pertinho de Guaraci, mais precisamente de Santa Fé. Segura aí Marcelo, final de semana, logo logo estaremos por aí, hein? Vamos dar uma passadinha, tomar aquele café e amanhã estaremos viajando novamente. É isso aí galera, vamos passar em Esperança Nova e depois vamos seguir em direção ao Rio Grande do Sul, fazer atendimentos top e você não pode perder. É, vamos mostrar pra vocês o nosso trabalho futuro e aí, aqui o bicho pega! Estamos acertando detalhes aqui dos nossos tanques, dos nossos palanques de sustentação, perfuração aqui das nossas tubulações e trabalhando em cima daquilo que é mais importante, o fundamental do sistema, que é a nossa filtragem biológica. Aquele famoso biofiltro. É isso aí, vem comigo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui galera, olha só, aqui é a hora que o bicho pega. É isso aí, estou com o meu amigo Zezinho fazendo perfurações e aqui é o local do Samp, aquele Samp aterrado. Olha aqui, olha a parede aqui galera, a gente vai fazer aquele nosso Samp com os corredores, compartimento pra melhor mídia do mundo, decantação cheio de escovas biológicas, muito legal. E aqui você sabe, a gente apresenta, a gente mostra, então você fica aí ligadinho aqui no canal Cabeção do Paraná, peixes e aquaponia que você vai ver a evolução. A gente vai estar viajando, mas os nossos meninos vão estar fazendo filmagens, mandando pra gente e a gente fazendo a edição, mostrando pra vocês a evolução dia a dia. Aqui a gente não para, é isso aí. Agora é o seguinte, você que curte a piscicultura intensiva, ou aquela piscicultura super intensiva, fica agora com imagens e vídeo do meu amigo Valdeni, grande parceiro de Florianópolis, naquele sistema que trabalhamos o final do ano, dá uma olhada como que tá o funcionamento. Coisa linda hein, Valdeni, abraço irmão, abraço pra toda a família, o Valdeni tá trabalhando em cima, tá iniciando um trabalho bacana, 40 mil tilápias e agora é hora do cultivo. É, o cara tá trabalhando firme e forte, grande batalhador, a gente só tem agradecimentos e desejamos todo o sucesso do mundo, beleza? Valeu irmão, abraço, é isso aí. Então segura aí que agora é com o Valdeni. Pessoal, fica com Deus, até amanhã, porque aqui a gente não para. Piscicultura na veia e aquaponia na veia. Não esqueça, escovas biológicas, aqui o contato, adquira escovas, temos todos os equipamentos aqui na descrição desse vídeo. Valeu, fica com Deus, até amanhã. Estaremos viajando, mas estaremos juntinho com vocês, é isso aí. Valdeni, mostra aí irmão, a gente quer ver. Fica com Deus, vai lá. Roda aí garoto! Pá! Olá André, tudo bem amigão? Conforme o combinado, Valdeni aqui do Florianópolis, certo? Conseguimos fazer meu projeto, colocamos a Levine com 0,5 grama dia 12 de janeiro, certo? Coloquemos no berçário, conforme o seguidor do teu canal aí tá vendo, quem segue o teu canal já viu. E conforme o combinado que a gente tem mostrado de vez em quando alguma coisa, certo? Então hoje eles estão fazendo 65 dias, ficaram 40 no berçário e estão, em caso, 25 dias no tango de engordo, certo? Então hoje vamos alimentar eles, para ver se eles estão se alimentando bem, como é que estão os animais, certo? Vamos lá então. E aí André, será que estão salamentando bem os animais? E aí André, olha só amigos, os seguidores do canal, o tanque dá 250 metros públicos, conforme foi feito na primeira filmagem, no começo do projeto, certo? Coloquemos 80, em média 80 por metro cubo, aqui tem 18 mil animais, eu coloquei 20 mil no berçário, depois na transferência do tango de engordo, eu fiz uma classificação e coloquei 18 mil aqui dentro, certo André? Conforme o combinado ali, vai salamentando bem os animais. Certo pessoal, vamos lá para o próximo tanque, esse é o tanque 1, vamos para o tanque 2, esse está todo coberto, o outro eu não fiz a cobertura ainda. Aqui está o restante do berçário, certo pessoal? Aí, os peixes estão aí, dá para ver aí no fundo, aqui está com 4 mil daí, ficou os mais miúdos classificadinhos, certo? Mas já estão bonitos, já estão bonitos os bichos, estão graúdos os animais. É isso aí, vamos lá para o tanque de baixo então. Aí pessoal, esse é o tanque de baixo, certo? Vamos alimentar eles também hoje, nesse momento. A data é dia 17 de março de 2021. Certo pessoal, essa remessa aí com 20 mil chegou dia 21 de janeiro, 12 dias após essa filmagem anterior, certo? Vamos alimentar eles. Aqui é o tratamento galera, aliás, a área de zona de raiz aí, está top, bonita, ali eu tirei alguns alfaces, tirei alguns alfaces d'água aqui para poder alimentar os peixes, certo? E aqui estou fazendo um túnel para colocar uns moranguinhos, certo? Vou fazer só com a irrigação da água do peixe, adubação, certo? E lá está aquela enorme lá de 4.300 pés de morango, certo? Sobrou umas mudas, daí eu vou colocar aqui, estou fazendo a bancadinha. Certo? É isso aí André, um abraço aí amigão, valeu! Pode ver aí, tudo ó. Aí ó. Top, top, top amigo. Que nem diz nosso amigo Cabeção do Paraná. Aí ó. Tudo bem regulado. Aí ó. Todos eles ó. Nosso amigo Juca aí, Juca de novo. Aí Juca. Manda um abraço aí para o Cabeção do Paraná. Aí, é isso de coração, ó. É isso de coração. Tá bom. Tá bom. Prazer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.